Tudo bem, que vibe boa. Pegada mais xuxa, meneguel. Tu pega casado? Não. Mas já pegou? Um dia. Dá uma voltinha pra gente viralizar rapidinho. Que isso? Isso aqui é incrível, cara. Bom pra puxar, né? Encheu minha boca d'água. Alto e pobre ou baixo e rico? Alto e pobre. É o que você tá atraindo ou o que você gostaria? É o que tá sobrando mesmo. Tem tatuagem? O que é isso aqui? Pra mim, é o que mudou minha vida. É o jogo, que eu trabalho com jogo. Tu é do bicho? Tu é do jogo do bicho? É só do tigrinho. Tu já jogou? Eu não. Isso vai empobrecer mais o pobre, viu? Mudou minha vida. Eu fui pra Grécia, fui pra Dubai. Fui pra... Não, mas fazendo jobs é falso. Qual a proposta mais louca que já te fizeram? Um dia, um rapaz me ligou em troca de um iFood. Caralho, ódio, vou te mandar um açaí aqui, gente. Quase isso. Foi um hambúrguer. Não, 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 peraí. É que quando você conjugou, foi. Parece que aconteceu mesmo. Quase. Quase. Eu tava com fome. Parei pra pensar.